Faz esquecer que não pode ser A tua voz me leva à luz Que vai aquecendo o meu coração Deixe-me cantar contigo, dançar Por toda a minha vida Quero voar Eu quero amar Eu quero sonhar Pra me aportar no teu olhar Eu quero voar Eu quero amar Eu quero sonhar Pra me aportar no teu olhar Eu quero sonhar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto